Laís aproveitou a folga do trabalho para regularizar sua moto. Eu vim trocar a placa, pois havia quebrado, né? E aí, para não tomar multa, melhor a gente já resolver logo. A solicitação de uma nova placa, ela já havia feito pelo aplicativo MT Cidadão, aí foi simples. Na empresa credenciada, bastou informar os dados. Como atualmente o sistema do Detran de Mato Grosso é todo informatizado, o processo foi rápido, porém requer algumas etapas de segurança, como checagem da autenticidade dos documentos, coleta de biometria facial, leitura do chassi, entre outros. O sistema de confecção da placa também é eletrônico e possui sistema anti-adulteração. Só realiza o serviço se a combinação de letras e números que serão estampados por um mesmo com que está no banco de dados do Detran. Placa pronta, aí foi só instalar e serviço concluído. Foi rápido, extremamente rápido, até estou surpresa, porque no Detran tudo era demorado, né? Agora está tudo informatizado, está bem melhor. Júnior, que trabalha com o emplacamento de veículos, explica que o modelo Mercosul possui, inclusive, um QR Code com informações da empresa responsável pelo emplacamento. Essa placa aqui, a Mercosul, ela já tem que ter uma autorização do Detran, entendeu? Tem que passar pela vistoria do Detran que faz a liberação com QR Code, vem tudo direto do Detran. Com eficiência no serviço, Mato Grosso se destaca por ser o primeiro estado do país a implantar o sistema de inteligência artificial nos processos de emplacamento e vistoria veicular. Nós estamos coibindo a clonagem de veículos, então Mato Grosso tem sido espelho para o Brasil, já veio aqui Santa Catarina, já veio Distrito Federal, Mato Grosso do Sul já se pronunciou para vir conhecer também, Goiás, para que a gente feche o cerco no Brasil inteiro e coiba essa clonagem de placas. E para entender melhor como funciona o uso dessa tecnologia, eu estou aqui numa empresa especializada em vistoria na capital com a Letícia, que é a proprietária. Letícia, nós estamos aqui com duas situações, são dois carros de marcas e cores diferentes e vamos falar sobre a questão da adulteração e da clonagem. Se eu alimentar o sistema com um veículo e tentar fotografar o outro, como já aconteceu no passado, passa? Não, não vai passar. Outra questão é a questão da clonagem, né? Eu estou com uma placa de um veículo, mesma marca e modelo, se eu for lá e substituir e fotografar, o sistema aprova? Não, não vai aprovar também. Por que isso? A tecnologia artificial veio para facilitar o mecanismo da vistoria, exatamente para isso. Para não deixar esses erros que antigamente aconteciam, acontecer hoje. Todas as informações têm que estar de acordo com o que está cadastrado no sistema. Não estando, não vai validar, não passa na vistoria. Total segurança hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.